Oi! Eu vou ler três páginas de um texto da Gail Rubin, de 1984. O título do texto é Pensando Sexo. Os detalhes da edição eu vou colocar na descrição, embaixo do vídeo. E também as notas de rodapé que foram acrescentadas posteriormente a essa edição inicial de 1984. Não é um texto tão fácil, exige um pouquinho de atenção. Em grande medida, o pensamento radical a respeito do sexo se insere em um modelo cujos eixos são dois. Os instintos e as restrições impostas a eles. Conceitos de opressão sexual foram conformados a percepções mais biológicas da sexualidade. É muitas vezes mais fácil recair na ideia de uma libido natural, sujeita a uma repressão não humana, do que reformular os conceitos de injustiça sexual a partir de um quadro mais construtivista. Mas é absolutamente fundamental que o façamos. Precisamos de uma crítica radical dos arranjos sexuais que possua a elegância conceitual de Foucault e a paixão evocativa de Reich. Essa nova linha de conhecimento sobre o sexo nos trouxe ainda uma ênfase bem-vinda na ideia de que os termos sexuais devem se ater aos contextos históricos e sociais que lhe são próprios e um sexismo cauteloso com relação a generalizações de grande alcance. Mas é importante poder indicar agrupamentos de comportamento sexual e tendências gerais no discurso erótico. Além do essencialismo sexual, há pelo menos quatro outras formações ideológicas cuja compreensão no pensamento sexual é tão forte que deixar de discuti-las equivale a permanecer enredado por elas. Refiro-me à negatividade sexual, à falácia da escala mal-posicionada, à valoração hierárquica dos atos sexuais, à teoria do dominó de risco sexual e à ausência de um conceito de variação sexual benigna. Dessas cinco formações ideológicas, a mais importante é a negatividade sexual. As sociedades ocidentais geralmente consideram o sexo uma força perigosa, destrutiva e negativa. Para grande parte da tradição cristã, seguindo Paulo, o sexo é inerentemente pecaminoso. Ele pode ser redimido, se praticado dentro do casamento, com fins de procriação e se não se der atenção demasiada aos aspectos prazerosos. Essa maneira de pensar o sexo parte do pressuposto de que a genitália é uma parte intrinsecamente inferior do corpo, muito aquém e menos sagrada que a mente, a alma, o coração ou mesmo que a parte superior do aparelho digestivo, uma vez que o status dos órgãos escretores se assemelha ao da genitália. Essas ideias ganharam vida própria e persistem para muito além da religião. Trata-se de uma cultura que sempre aborda o sexo com desconfiança. Ela constrói e julga quase todas as práticas sexuais segundo sua pior expressão possível. O sexo é considerado culpado até que se prove sua inocência. Praticamente todos os comportamentos eróticos são considerados maus, a menos que se estabeleça uma razão específica para isentá-los. As desculpas mais aceitáveis são o casamento, a reprodução e o amor. Em algumas ocasiões, a curiosidade científica, uma experiência estética ou uma relação íntima de longa data podem servir. Mas o exercício da capacidade, inteligência, curiosidade e criatividade erótica requer pretextos que são desnecessários para outros prazeres, como o prazer com a comida, a ficção ou a astronomia. O que chamam de falácia da escala mal posicionada é uma formação ideológica decorrente da negatividade sexual. Susan Sontag disse certa vez que desde que o cristianismo passou a considerar o comportamento sexual como a raiz da virtude, tudo aquilo que pertence ao sexo tem sido um caso especial em nossa cultura. A legislação sobre o sexo incorporou a concepção religiosa de que o sexo herético é um pecado particularmente abominável, merecedor dos mais duros castigos. Durante grande parte da história europeia e norte-americana, um simples ato consensual de penetração anal foi motivo para a execução. Em determinados estados, a sodomia ainda pode levar a sentenças de 20 anos de prisão. Fora da esfera jurídica, o sexo também é uma categoria marcada. Pequenas diferenças de valor ou comportamento são frequentemente encaradas como uma ameaça cósmica. Ainda que as pessoas possam se mostrar intolerantes, bobas, intrometidas quanto ao que constitui uma alimentação adequada, diferenças de cardápio raramente provocam um grau de ódio, ansiedade e absoluto terror equiparável ao que costuma acompanhar as diferenças de gosto erótico. Os atos sexuais estão marcados por um excesso de significados. As sociedades ocidentais modernas avaliam os atos sexuais segundo um sistema hierárquico de valor sexual. Os heterossexuais, que se casam e procriam, estão sozinhos no topo da pirâmide erótica. Logo abaixo, encontram-se os casais heterossexuais monogâmicos não casados, seguidos pela maior parte dos outros heterossexuais. O sexo solitário flutua de forma ambígua. O poderoso estigma que pesava sobre a masturbação no século XIX permanece, ainda que de forma menos potente e modificada, como na ideia de que os prazeres solitários são uma espécie de substituto inferior aos encontros de casais. Os casais lésbicos e gays de longa data, estáveis, encontram-se no limite da respeitabilidade. Mas sapatões caminhoneiras e homens gays promíscuos pairam sobre o limite dos grupos situados na parte mais inferior da pirâmide. Atualmente, as classes sexuais mais desprezadas incluem transexuais, travestis, fetichistas, sadomasoquistas, profissionais do sexo, como as prostitutas e os modelos pornográficos, e a mais baixa de todas, aquela cujo erotismo transgride as fronteiras geracionais. Os indivíduos cujo comportamento sexual figura no topo dessa hierarquia são recompensados com o reconhecimento de saúde mental, respeitabilidade, legalidade, mobilidade social e física, apoio institucional e benefícios materiais. À medida que se vai descendo na escala de comportamentos sexuais ou ocupações, os indivíduos que os praticam se veem sujeitos à presunção de doença mental, falta de idoneidade, tendência à criminalidade, restrição de mobilidade social e física, perda de apoio institucional, sanções econômicas e processos penais. Um estigma extremo e punitivo mantém alguns comportamentos sexuais em um status bastante baixo, o que constitui efetivamente uma sanção contra aqueles que os praticam. As raízes da intensidade desse estigma podem ser encontradas nas tradições religiosas ocidentais. Muito de seu conteúdo contemporâneo, porém, deriva da extrema abjeção médica e psiquiátrica que ele suscita. Obrigado, gente. Beijos.